No último vídeo de análise do capítulo, eu fiz uma pergunta no final. Como você acha que o Luffy vai voltar lá pra Onigashima ou quem vai salvá-lo? Vocês responderam em hora da gente ler aqui as suas respostas. Eu acho que o Luffy vai cair em direção à água e quando ele for cair, o Shanks vai aparecer. Shanks aparecendo em Wano seria realmente interessante, ainda mais nem aparecendo em Onigashima. Mas a última vez que a gente viu o Shanks, ele tava em Maria Joa. A gente não sabe quanto tempo faz desde que apareceu lá em Maria Joa. Pelo que me deu a entender, ele tá no encalço do Barba Negra. Então eu acredito que no momento o Shanks tem outras preocupações que não o Luffy. Luffy poderia recobrar a consciência quando ainda está caindo e ativar o Gear 4 e voltar voando. Mas nunca se sabe o que se passa na cabeça do Oda. Essa do Luffy recobrar a consciência e ativar o Gear 4, eu gostei bastante, ainda mais porque no Gear 4 ele consegue voar, né? Eu acho que seria interessante, mas ele está cansado, ele está exausto. A gente não sabe se, mesmo se ele recobrar a consciência, se ele conseguiria ativar o Gear 4. Talvez um negócio de emergência, do tipo um Gear 4 de emergência e tals, seria interessante, mas não consigo visualizar. Ele acordando, até sim. Até sim, até imagino tipo ele acordando e usando só o braço normal pra voltar. Mas usando o Gear 4, eu ia gostar também, mas acho bem difícil. Luffy vai voltar naquele pássaro feio pra caralho do início da obra. Esse pássaro é tipo o Ho-Ho de Pokémon, né? Apareceu no início e todo mundo esperando aparecer de novo. Mas seria bizarro. O Luffy vai aparecer num pássaro não exatamente aquele, mas um pássaro parecido. Seria interessante. O Luffy vai cair no barco do Bartolomeu. Porra, se isso acontece o Bartolomeu ia simplesmente surtar. Previsão. Luffy cai no mar e o Jimbei o salva. Luffy retorna no confronto com o Kaido. O Jimbei ajuda aqui de contra a Big Man. Interessante esse ponto. Eu não tinha pensado na questão do Jimbei ajudá-lo. Mas o questionamento que fica é... E o Ho-Ho? O Jimbei já derrotou ele? Porque até a última vez que a gente viu o Jimbei tava lutando com o Ho-Ho. Se ele já tiver derrotado o Ho-Ho, ele pode sim ajudar o Luffy. E digo mais... Tem outros tritões que podem estar por ali também, né? Os Piratas do Sol talvez estejam por ali e possam ajudar o Luffy em vez do Jimbei. Tem tudo isso aí, cara. Se ele cair no mar mesmo. Mas interessante, eu não tinha pensado nesse lado do Jimbei. Gostei. Eu acho que o Luffy vai cair no mar e aquele povo que tem a faixa na cabeça que fica batendo com os tentáculos vai salvar ele. Ia ser engraçado. Se eu não tinha pensado na possibilidade do Jimbei, com certeza eu não tinha pensado na possibilidade do povo. Eu lembro muito quando esse povo apareceu lá no começo, que eu realmente achava, até acho que já falei isso em vídeo, que ele poderia ser o Oden transformado. Acho que na época eu falei que o Kaido podia transformar os humanos em monstros, por isso ele era o Kaido das 100 feras e tal. E eu pensei nisso, tipo, esse povo na verdade é o Oden disfarçado. E sumiu, né? Apareceu naquele momento e puff! Acho que ele vai retomar a consciência, esticar os braços e voltar pra luta. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, eu achei interessante, porque, tipo, realmente, ele começa a cair, recobra a consciência, estica os braços e volta. Não sei se voltar pra batalha, porque ele parece realmente estar muito machucado e muito cansado. Mas o Luffy tem uma resistência do cão, a gente já viu que o maluco ali apanha pra caramba e mesmo assim volta com tudo. E a Shonen, né? Shonen sempre acontece nesse momento. Esse é o momento do quem já jogou aquele jogo dos Cavaleiros Zodíaco? Acho que era do Play 2? Ou do Play 1? Não tenho certeza agora. E quando o Seiya cai, que a Atena fica chamando ele? Aí você tem que apertar o X loucamente pra você levantar? É esse o momento, o Luffy tá caindo, alguém tem que apertar o X aí pra ele levantar. Pra mim, o Luffy vai ficar um tempo sem aparecer na tela. Mas, nas horas finais, ele aparece com uma nova técnica, com o seu haki do rei avançado, dizendo a seguinte frase. Não está completa, mas já é o bastante pra te derrotar. Isso, normalmente, é o que acontece em muitos Shonen. Até tem gente que fala que é o famoso deus ex-máquina. Ele fica assumido da tela? Eu acho que sim, pode acontecer. Seria até interessante, porque assim, até então, o Luffy fica assumido da tela. Você tem um destaque pra batalha dele com o Kaido. Mas também, você tirar um pouco esse destaque da batalha do Luffy e do Kaido, é bom que você dá destaque pra outras batalhas. Por exemplo, o Sanji pode ter o destaque que muita gente quer que ele tenha. A Nami pode acabar tendo destaque. O Sob pode acabar tendo destaque. O Chopper, Frank, Brook, todo mundo. A Robin, a Black Maria, a gente não viu ainda o que aconteceu com essa batalha. Então, seria interessante. Ele voltar com uma nova técnica, com o Haki do Rei avançado, não sei. O Luffy é desse tipo de pessoa que se desenvolve durante a batalha, então faria sentido dentro da construção do personagem. Eu só não sei se a forma como isso acontecesse eu ia gostar, sabe? Eu acho que precisaria de algo antes. Por exemplo, quando ele vai lutar contra o Arlong, que ele faz aquele golpe do catavento. A gente tem uma premeditação desse golpe, que é quando ele vê o Venn com o catavento, ele fala Nossa, que interessante. Ele, opa, tive uma ideia. Então, esse momento, alguma coisa precisa acontecer. Tipo, ele cair na Cidade das Flores e aí, de repente, ele fica lá. Aí, passa um tempo o Luffy fora de tela. De repente, mostra ele acordando. Ele fala, meu, eu preciso de alguma coisa. Precisa que aconteça alguma coisa. E, de repente, ele vê algo e fala, eita, isso me deu uma ideia. Só isso. Aí, depois, você vai pra batalha. Aí, na batalha, mostra ali o golpe dele. Mostra um flashback, tipo, de dois quadrinhos mostrando como ele teve essa ideia. Eu acho que aí você daria um... Tiraria esse peso do tipo, tirou um poder do cu, sabe? Porque, senão, ele aparece do Nadai e teria um poder novo. Tirou da onde? Tirou do cu. Mas, se ele tem... Se você tem esse quadrinho mostrando que ele teve essa ideia baseada em algo que ele viu, você fala, ah, ok. Porque o Luffy é desse tipo. Ele é de tirar uns golpes do nada. Só que ele tira do nada, mas, assim, ele fez um negócio e falou, nossa, interessante. Por exemplo, o Gear Second. Da onde ele teve a ideia de ter o Gear Second? Ele fala, nossa, como que eu vou criar esse Gear Second? Se você for pegar o mangá, ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Em algum momento, deve ter alguma coisa que dá esse indício do tipo, nossa, foi aqui que ele teve esse momento. Foi aqui que ele falou, putz, é aqui que eu vou criar. Então, deve ter alguma coisa assim. Tem um filme, parece filler, que mostra como o Luffy criou o Gear Second, mas, enfim. Filme filler se desconsidera total. Pra mim, ou o Sanji com sua observação avançada, ou o Momonosuke com a voz de todas as coisas vão buscar ele. O Sanji já tá encarregado de carregar o Zoro, né? Então, acho que seria meio complicado pra ele carregar o Luffy também. Mas ele poderia avisar alguém. Tipo, olha, o Luffy tá caindo, alguém vai lá ajudar ele. Acho que seria uma coisa interessante. Já o Momonosuke também faria sentido, porque ele tá com a Shinobu, mas o Yamato já saiu de perto deles. Então, o Momonosuke poderia ouvir e falar, eita, porra, não tem mais ninguém. E aí, de repente, o Momonosuke talvez correr atrás do Yamato pra fazer ele salvar o Luffy. Mas a questão é, tem ainda o ponto de transformação do Momonosuke, né? Porque o Momonosuke, ele só vira aquela... Enguia. Ele nunca virou um dragão, de fato. Porque ele sempre, quando se transforma em dragão, se transforma através do medo. A gente não sabe qual é a transformação dele quando ele tenta se transformar. Tipo, porra, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso salvar ele. E foda-se a minha vida, se transformar nesse intuito, sabe? Tipo, ah, eu preciso salvar ele. Ele vira uma enguia e fala, eita, isso aqui não vai ser o suficiente. Ah, mas eu preciso ir. E aí, de repente, ele se transforma num dragão grandão. Ia ser interessante. Imagina a Luffy caindo no navio da marinha com o Fugitória e o Tourão Verde. Sei lá, tem tantas alternativas. Faria sentido, uma vez que o Fugitória manja de mandar os meteoros, e a gente tá cheio de dinossauros em Wano. E eu gostaria de ver a presença da marinha. Eu não acho que vai ser o Fugitória nem o Tourão Verde, ainda apesar de gostar da hipótese da presença deles em Wano. O único que a gente viu tendo uma relação ali com o Wano e sabendo das informações de Wano foi o próprio Kobe, conversando lá através da linha da Sword com o Dias Drake. Então, talvez se o Kobe tiver repassado essa informação para os seus superiores, os superiores podem ir. Mas, dentro do contexto de batalha, eu ia adorar que o próprio Kobe aparecesse para resgatar. Imagina, tipo, o Luffy tá caindo e de repente o Luffy é resgatado pelo Kobe. Você me salvou há muito tempo atrás, agora eu salvei você. E você, mano, ia ser da hora. Eu gostei. Não sei se vai acontecer. As chances disso acontecer são praticamente nulas. Mas eu já quero que aconteça porque sim. Marco vai salvar o Luffy de cair de Onigashima. Confia. Faz sentido o Marco salvar ele. A única coisa que eu fico preocupado é que o Marco tava peitando o King e o Queen. Então, a gente não sabe como ainda está. Seria interessante o Marco resgatar porque o Marco também poderia ajudar na questão de cura do Luffy também pra ele se recuperar mais rápido. Mas não consigo visualizar ainda. Não lembro qual foi a última aparição do Marco. A última vez que ele apareceu ele tava peitando o King e o Queen. Depois disso... É, acho que foi o Chopper que foi começar a aplicar o negócio lá que todo mundo chamava ele de Tano Ki. Ele falou que não sou um Tano Ki. Depois disso não mostrou mais. Pelo menos não que eu me lembre. Eu acho que, na real, o final deste capítulo pode ser o Luffy prevendo a derrota dele com o Haki da Observação Avançado. Isso ia ser incrível. E, com certeza, o maior plot twist do arco de ano. Essa cena do Luffy caindo, na verdade, não é ele caindo. É simplesmente ele prevendo a derrota dele e falar Opa, então quer dizer que se eu for por esse caminho, é isso que vai acontecer comigo. Esse vai ser o meu final. Eu vou acabar desse jeito. E, maluco, imagina! Aí o Luffy fala, rapaz, não quer dizer que eu não posso ir por esse caminho. Ah, o que eu vou fazer? Hum, acho que eu vou testar isso. Aí sim, vem um novo golpe. Ia ser interessante. Talvez ia ser meio bizarro que você fale Caralho, olha só. Tamo usando aí, ô Deus, X-Máquina. Foda-se. Foda-se. Quero, sim. Luffy prevendo o futuro. Mano, ia gostar. Esse ia ser um plot twist muito fodido. Mas comentem com vocês aí. O que vocês acham que vai acontecer com o Luffy? Vocês acham que ele pode voltar? Vocês acham que aquilo ali é realmente apenas um Haki da Observação Avançado? Ou ele tá lascado mesmo e vai cair e se lascar? E caso ele caia e se lasque, quem pode salvar ele? Eu quero que seja o Kobe. E vocês? Comenta aí embaixo aí. A gente se contou no próximo vídeo. Beijo no coração e tchau.